Pra quem tá lá no site, ondaoestfm.com.br, pode acompanhar a gente também pela LinkTV, pela MapTV. Isso, exatamente. E você que não tem acesso a nada disso, você também pode acompanhar a gente pelo site. Se você conseguir correr pro nosso site ou pra TV, é melhor, porque a gente vai mostrar várias coisas. Vai mostrar vídeo a partir de agora, né? Fotos e várias coisas. Ondaoestfm.com.br, você vai abrir o site, vai aparecer a camerazinha, você vai clicar na camerazinha, ela vai abrir, você vai ativar o áudio e pronto. Isso, e você que está aí em 100,3, não se preocupe, porque logo depois da entrevista, daqui um tempinho, a entrevista vai estar lá no nosso site, né? A gente vai subir pras plataformas e tudo mais. A gente vai colocar nas nossas plataformas e você vai conseguir também entender tudo só ouvindo. Então, combinado, hein, pessoal? Vou até mudar a trilha aqui, vamos lá. Vamos falar do nosso convidado hoje. Isso, a gente está recebendo aqui nos estúdios hoje o Tom Viana. Ele é biólogo, bioespeliólogo, pós-graduado em diagnóstico e monitoramento ambiental. Pois é, natural de formiga. O Tom atua na área da biologia da conservação. Trabalha com consultoria ambiental em várias áreas, como resgate de fauna, bio... Como que fala isso, gente? Biospeliólogia, levantamento de ave e fauna e também atua como guia de observação de aves na Serra da Canastra. É isso mesmo, desde 2008 atua como pesquisador, bioespelólogo na região da Cárstica. Cárstica. Cárstica do Alto São Francisco. Gente, isso está difícil hoje, hein? Vai você, Rodolfo. Pois é, desde 2014. E o Tom também, ele trabalha, ô Marisol, com o pato mergulhão. Pois é. Você já ouviu falar no pato mergulhão? Nunca tinha ouvido falar desse pato mergulhão, viu? Fiquei muito curiosa. Confesso que fui até o Google, assim, para dar uma olhadinha. Mas vamos falar com ele. Bom dia. Seja bem-vindo, Tom. Bom dia, bom dia. Acho que pode abrir para ele. Aí, tá. Bom dia, muito obrigado pelo convite aí, Rodolfo, Andoeste. Tudo certo, Tom? Tudo certo. Então, você já falou sobre... Seja bem-vindo, isso. Obrigado. Então, meu trabalho na Serra da Canastra, ele envolve o pato mergulhão, né? Sim. Que é uma ave criticamente ameaçada no planeta, né? Então, o nosso intuito é estar auxiliando essa espécie aí a sair desse momento crítico, né? Sim. Então, vou falar um pouco dele. Pouco não, vou falar muito. É, vamos, vamos. A gente quer saber, a gente sabe que ele é considerado o embaixador das águas brasileiras. Por que que ele tem essa especificação, esse mérito? Por quê? Então, por ele ser uma... O pato mergulhão ser uma ave bioindicadora de qualidade, de ambiente, né? Onde ele se encontra, é sinal que o meio ambiente está limpo. Digamos assim. A gente fez vários trabalhos para que ele possa entrar nesse patamar de embaixador, embaixador no qualquer evento que estiver no planeta todo, né? Não só no Brasil. Sim, sim. Então, ele se tornou um símbolo das águas no Brasil, né? Porque o Brasil, ele é rico em água, né? É verdade. E me fala uma coisa, como que ele se adapta ao ambiente aquático? Então, ele é uma espécie exclusivamente aquática, vive exclusivamente em rios, rios de água limpa, né? Você não vai encontrar ele em águas sujas, não vai encontrar ele em lagos, represas, exclusivamente em rios de água limpa. De águas claras. Águas claras, né? Águas correntes, né? Entendi. Por exemplo, para quem conhece a Serra da Canastra, as águas são maravilhosas. É um deleite, né? Exatamente. Você pode beber água do rio ali tranquilamente, né? Então, para que o pato mergulhão sobreviva ali, a água tem que estar limpa. Por quê? Ele depende muito da água limpa para poder se alimentar, principalmente dos peixes, né? Então, por isso... Ah, ele se alimenta dos lambarezinhos que a gente vê ali nadando. Aquilo ali é um prato cheio, então, né? É um prato cheio. É, fartura. Sashimi. Isso. E para quem conhece a canastra, ali é uma fartura de peixes, né? Principalmente para o pato mergulhão, que é a base alimentar dele ali, né? Certo. Quando a gente fala da Serra da Canastra, Tom, ainda há algumas dúvidas que a gente vê aí em relação de o que é a Serra da Canastra, qual é a verdadeira Serra da Canastra, o que é região da Canastra. De onde ela vai, até onde acaba, né? É, a gente sabe que ela pega boa parte de São Roque de Minas, né? Que é onde tem os portões. Fala disso para a gente. Então, isso, na verdade, tem uma visão minha, né? A Serra da Canastra não é somente ali os 71 mil hectares de parque, não. Na verdade, o parque tem 200 mil hectares, né, perante a lei, mas para mim ele abrange ali Araxá, Tapira, até Piuí, Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São Sebastião, Duglórias, Passos. Então, assim, é uma região que pega muito, é uma região gigante, né? Isso. Então, a gente fala Serra da Canastra porque o nome Canastra hoje tem um nome muito forte, então ela abrange muito, mas muito, apesar de que a Canastra, ela tem várias serras com vários nomes, tem a Serra da Babilônia, tem o Vale da Gurita, Vale do Diamante, tem a Sete Voltas, Vão dos Cândidos, então sim, são inúmeras serras. São João Batista da Serra da Canastra, que é aquele povoadozinho, povoadozinho lindo, Marisol, que inclusive, na época de festa junina, tem uma das fogueiras mais bonita. Tô sabendo dessa daí, esse lugar aí eu já tô sabendo dele. E exclusivamente naquela região tem Pato Mergulhão também. Então, ele tá nessas citações de locais que você disse, mas a gente percebe ele na região de Sacramento ali, que tem uma água bem diferente talvez aqui das outras demais, e é ali que ele habita. Então, nós pesquisadores, a gente fez um trabalho há mais de 20 anos aí, a gente percebeu que o Pato Mergulhão é uma ave que gosta muito de serras, de água limpa, certo? Por exemplo, a Argentina, Paraguai, existia a espécie, tinha registro dessa espécie. Hoje, exclusivamente, ela é endêmica do Brasil. Hoje, no Brasil, existe, no mundo todo, apenas uma estimativa de 250 indivíduos, né? E desses 250 indivíduos, 60% se encontra na Serra da Canastra. Aí depois tem Chapada dos Veadeiros, né? E depois, tem a região de Tocantins ali, né? Sim. Mas você quer dizer, então, você tá falando 200 indivíduos... Ah, Tocantins, aquela região maravilhosa. Ali também tem águas claríssimas, né? Sim. As águas dali são, sim, maravilhosas. Então, você tá falando desse número de 200 indivíduos, é muito pouco, se a gente for pensar. É muito pouco. Eu até ia perguntar pra ele, qual que é a principal ameaça, né? A sobrevivência do pato-mergulhão e quais são os predadores naturais dele? Ah, bacana. Então, a principal questão do pato-mergulhão se encontrar nessa situação é perda de hábita. A maioria dos rios do Brasil se encontra em degradação, né? Então, a Serra da Canastra, Chapadas Veadeiras de Alapão, são, vou dizer que são oásis onde o pato-mergulhão se encontra esse refúgio. São lugares onde o hábito dele se encontra em equilíbrio, né? E a gente percebe que quando os rios vão serpenteando, fugindo da serra... Criando afluentes. Exatamente. Vai perdendo a sua característica natural por degradação das matas ciliares, das nascentes... Assoreamento. Assoreamento. Então, com isso, o rio vai perdendo suas características, o ambiente vai perdendo sua característica. É, vai se modificando ali, né? Exatamente. Aí os peixes vão sumindo, o pato-mergulhão não consegue visualizar seu alimento, né? Então, ele vai desaparecendo. Ele é uma ave aquática extremamente sensível a essa perda de hábita, né? Então, como é uma ave territorialista, cada território, vai até 12 quilômetros, um casal sobrevive ali naquele território. Eles não são migratórios, então... Ah, sim. Eles ficam ali onde eles começam a vida ali. Ele depende muito desse ambiente equilibrado para que ele possa sobreviver ali. Então, se você degrada uma nascente, você degrada a matas ciliares ali, você está interferindo no processo de vida do pato-mergulhão. Não só o pato-mergulhão, mas todos aqueles que vivem em volta dele ali, né? Como ele é um bioticador de qualidade, ele não está ajudando somente ele, sim. Ele abre portas para que outras espécies beneficiem também. Exatamente. É uma espécie bandeira, né? Ele é como se fosse... A espécie bandeira é que indica que ele é o... Que está o carro-chefe ali da conservação, né? Ele está indicando que outras espécies, não só dele, dependem da conservação. Sim, a gente está falando aqui no off de... Você falou o nome científico, né? Isso. Do pato. E eu gosto muito, eu aprendi, eu gostava muito nas aulas de ciências, aprender o nome científico de algumas espécies. E realmente, assim, a gente não esquece. E qual que é o nome científico do pato-mergulhão? Mergus octocetáceus. Mergus octocetáceus. Octocetáceus. Octo vem de oito, né? Cetáceus vem de setas. Na asa dele tem oito penas, né? Que a gente chama de espelho. Tem oito penas brancas ali. Então, o que identifica como oito. Vamos rodar o break? Vamos. Vamos colocar uma música pra galerinha? Vamos, vamos. E a gente volta que o Tom está com o tempo. A gente vai... Isso, a gente vai conversando com ele e tal. Tem pergunta vinda de São Paulo já pra ele aqui, viu? Então, se você aí do outro lado tiver pergunta, a gente está recebendo aqui o Tom. Ele é biólogo, bioespelhólogo. Ele conhece e, assim, ele vai dar uma aula pra gente. Se você tem dúvida de algo... Voltamos aqui com o nosso show da onda. Hoje recebendo o Tom Viana. Biólogo, bioespelhólogo. Pós-graduado em diagnóstico, monitoramento ambiental. É isso aí. E a gente estava aí no bloco anterior aí. A gente falando a respeito do pato-mergulhão, né, Maricel? Isso mesmo. E aí o Tom explicando aqui pra gente que o pato-mergulhão, ele habita... 60% dele, da espécie dele, está na Serra da Canasta. A gente parou mais ou menos por aí, não foi? Isso, isso mesmo. Exatamente. Ele está sem áudio. Bora lá. Isso mesmo, exatamente. Nosso trabalho, né, as prospecções, os trabalhos dos biólogos e todos. A gente fez esse levantamento percorrendo todos os rios da Serra da Canastra aí. Mais de 200 mil hectares de parque aí. Fora do parque, né, nas zonas de amortecimento, a gente percorreu os rios de caiaque a pé. A gente tinha uma equipe muito bacana, né, pra poder fazer esse levantamento, pra poder entender o porquê que essa espécie está criticamente ameaçada, porquê que existe poucos indivíduos, né? Sim. Então, são várias ações que a gente fizer ao longo de vários anos pra poder entender essa espécie, né? E a gente tem perguntas aí de ouvintes que estão lá no 37998661003. É isso mesmo, vamos lá, olha. Bom dia, gostaria de saber qual o trabalho que está sendo feito hoje pra proteção do pato mergulhão na Serra da Canastra. E quem tá falando é o Luciano Bernardi, de São Paulo, capital. Ah, bacana. Então, em conjunto, né, com o ICMB, existe várias ações pra poder auxiliar o pato mergulhão. Hoje a gente faz monitoramentos ao longo do ano, né, principalmente no período reprodutivo, que é um momento mais delicado e que a gente precisa de... que o pato mergulhão precisa de mais atenção, né? Então, a gente tem o zoológico de Itatiba, né, a gente tá com parceria com ele, junto com o zoológico do Alexandre. A gente tá fazendo um trabalho de monitoramento, né, da espécie. E a gente tá com um projeto bacana aí, que a gente vai monitorar... A gente quer entender por que que os filhotes, ao longo do seu desenvolvimento, eles abandonam os pais e vão pra outros territórios estabelecer um novo território. Sim, eles saem cedo do ninho. Pois é. E os pais já expulsam os filhotes pra que eles possam viver a vida deles. Então, a gente quer entender o porquê, por onde eles passam, qual o caminho que eles percorrem, se é por terra ou se é pelos rios, né, serpente nos rios, pra poder estabelecer. Nos estudos passados, a gente colocou radiotransmissores, só que não houve a resposta que a gente queria, por questões do relevo, sinal e tudo mais. Essa nova tecnologia que a gente vai incrementar agora é via satélite. Então, a gente quer entender melhor como que os filhotes... Através de captação de imagens e também de... É um GPS, né? Sim. Esse GPS, ele é colocado no... No animal, no indivíduo, né? No animal, no indivíduo. Já é feito os estudos que não atrapalham a biologia de vida da espécie, né? Sim. A gente coloca nesse indivíduo jovem. E depois que os pais expulsarem eles, né? A gente vai entender a dinâmica desse bicho, né? Tom, desculpa. Só uma pergunta aqui. Quando você fala, por exemplo, desse monitoramento, são cerca de quantos indivíduos que vocês escolhem ali? Como que funciona essa escolha? Então, o Rio São Francisco, ele é como se fosse o nosso laboratório. Na verdade, ele é o nosso laboratório por questões de localização, de fácil acesso, né? Então, a gente percorre aí 60 quilômetros de rios, que dá mais ou menos aí uns 4 a 5 indivíduos. E a gente monitora eles ali. E uma das ações é trabalhar com a... Reflorestamento de áreas que estão degradadas, né? Dentro desse projeto que a gente pretende fazer, né? Cercamento de nascente, bate-papo com os produtores rurais, porque eles estão ali na lida, estão ali na terra. Então, a gente vai ensinar técnicas para que eles possam estar... Protegendo os rios, né? Isso é bom para o todo, né? Não só para o pato mergulhão, para o todo ali, né? Então, é um trabalho bem completo, né? Vocês não pensam só no indivíduo. Tem todo um trabalho por trás daquilo juntamente, né? Exatamente. Tem educação ambiental, onde a gente trabalha, levando as informações acerca da espécie do pato mergulhão, com teatro, música, hortas nas escolas. A gente tem várias ideias aí para ações, né? Para levar o conhecimento, porque a gente até estava falando aqui no off a respeito do pato mergulhão, e já até apareceu aqui uma sugestão de um outro nome que eles chamam de biguá, que você vai falar se é o biguá ou não. Mas a questão que eu queria levantar do pato é que ele não é um pato esteticamente como a gente vê que é aquele pato branco do bico achatado. Ele tem a pelagem, as penas diferenciadas e até mesmo o ruído, o canto dele que a gente tem aqui. E a gente pode soltar, será agora? Vamos. Você que está em casa, então, pelo site ondoestfm.com.br, a gente está recebendo aqui o Tom Viana. Ele é biólogo, bioespelhólogo e também ele está falando com a gente a respeito do pato mergulhão. E a gente pode ouvir agora, é o áudio que está aí no WhatsApp. Vamos aqui, está aqui já. Então, esse é o canto do pato mergulhão. Vamos lá. É bem diferente, né? Sim. É bem diferente do que a gente está acostumado. Esse áudio é um áudio captado pelo equipamento de vocês e junto a isso, vocês identificam alguma coisa nele no comportamento? Então, o pato mergulhão é uma ave aquática monogâmica, né? É um casal que vive ali pro resto da vida juntos, naquele território. E eles não apresentam dimorfismo sexual. O que é isso? O macho e a fêmea, eles são muito idênticos. Assim, tem que ser bem técnico pra identificar quem é macho e quem é fêmea. Então, no período reprodutivo que vai aí de abril até agosto, o macho e a fêmea, eles começam ali a namorar, né? Fazer a cópula e tudo mais. A fêmea fica rente ao espelho d'água. O macho sobe em cima da fêmea. E como... Ah, lembrando que a característica deles, o macho e a fêmea, eles têm um penacho atrás. E o bico é serrilhado, né? Então, é totalmente diferente do biguá, que todo mundo confunde. Não é o biguá. Não, não é o biguá. Muita gente confunde. Sim. Então, o macho, ele sobe em cima da fêmea. Então, com o bico dele serrilhado, ele segura nesse penacho. Sim. Isso várias vezes durante o dia, né? Durante uma semana ali. E a fêmea, o macho vai arrancando esse penacho. E a fêmea vai ficando quase que careca. Olha. Entendi. Tem momentos do monitoramento, a gente olha com binóculo, a fêmea tá assim, totalmente careca. Não tem, quase que não tem penacho. Sim. Aí, aí vocês identificam por esse, essa será reprodução, identificam que ela é a fêmea. Exatamente. Que loucura, gente. Ah, pra você que tá aí no site, a gente tá vendo agora a imagem. E que lindo que ele é, né? Ele é maravilhoso, gente. Lindo mesmo. E tem um penachinho pra trás. Ele é, ele é mais pra preto e cinza, né? Ou verde, não sei. É um verde oliva, preto, tem um cinza, né? Ele é muito bonito mesmo. Isso ajuda muito na camuflagem. Olha ele, olha com os filhotes. Com os filhotes, que bonitinho. Essa captação de vídeo aí foi feita no dia 7, no dia do meu aniversário, dia 7 de julho. Sim. Que é o período que os filhotes já nascem, né? Sim. A fêmea, o casal tem um período produtivo uma vez por ano, né? É, uma vez por ano. Pouco, é, muito pouco. E vai até 8 ovos. A fêmea bota até 8 ovos, podendo botar até 8 ovos, dependendo da maturidade sexual da fêmea, né? Às vezes, quando é um casal jovem, demora até 2 anos pra eles poderem ter uma maturidade sexual. Sim. Como é que a gente tá no tempo aí, Marisol? Pois é, eu acho que a gente agora pode soltar mais uma música e a gente volta falando mais. E hoje nós estamos aqui com o Tom, né? Uma coisa muito importante da gente falar é sobre o meio ambiente, que é o que a gente tá falando hoje. Começamos falando sobre o Pato Mergulhão, mas isso daí traz mais um monte de assuntos pra gente, né, Tom? Exatamente. Sobre conscientização ambiental também, né? O pessoal aí que gosta de fazer turismo, mas tem que também cuidar da onde tá passeando, porque senão acabou o passeio, né? Exatamente. É o promisso que a gente tem com o meio ambiente onde a gente vive, não é somente na natureza, mas na nossa casa e onde a gente for, né? Pois é, acho que se a gente pensar assim há muitos anos atrás, nós chegamos onde estamos hoje de tanta interferência nossa na natureza, né? Então agora tem que cuidar. Com certeza. Tem que dar um jeito aí. E a gente ia falar sobre a observação de pássaros, né? Que coisa boa. Como que começou essa tua vontade de observar os pássaros e qual a importância disso? Bom, essa questão de observação é desde criança já observava os bichos e tudo mais. Você já era interessado. Com certeza. Aí fiz as ciências biológicas, a partir daí deslanchou, né? Então, de formiga fui pra BH, de BH fui parar em São Roque de Minas, Serra da Canastra. Foi daí então que eu comecei a trabalhar com observações de aves, né? Aliado à pesquisa com o pato mergulhão, pra levar essas informações acerca da espécie do pato mergulhão. Não só o pato mergulhão, mas outras espécies que estão criticamente ameaçadas, que é muito importante levar as informações. Hoje eu sou condutor ambiental no Parque da Serra da Canastra, além de dar o curso também de fauna e flora, da fauna silvestre, para quem for fazer o curso de condutor ambiental. Então vem gente do mundo todo pra ver o pato mergulhar, outras espécies que são endêmicas daqui, né? E tem mais de uns 12 anos ou até mais, que a observação vem crescendo muito no Brasil. Nos Estados Unidos gera mais de 200 bilhões de dólares. É enorme, né? Então, assim, no Brasil está crescendo cada vez mais. As pousadas, os parques estão ganhando com isso, né? Esse birdwatching, Tom, ele é aliado a esse estudo também, como a gente falou no bloco anterior, a respeito do acompanhamento com o satélite e tudo mais. Pode atrelar o birdwatching a essa observação deles? Ou ela é direcionada para o lazer, algo assim? Como que é? Ela tem vários âmbitos, mas ela está ligada mais ao lazer. Hoje temos advogados, juízes, dentistas, pessoas de várias áreas que estão ligadas a observações de aves. Eu tenho clientes de vários lugares. E é necessário apenas um bom equipamento e silêncio, né? Porque para observar o comportamento dele, o canto... No Brasil, a característica do observador de aves é gravar o áudio da vocalização do bicho e a fotografia. É, por exemplo, os gringos, né? Eles vêm, mas eles querem observar. Então, eles vêem o bicho, anotam ali. Anotam. Com o binóculo, pronto. Ele não tem essa característica de fotografar. Está começando agora, né? Sim. Mas o brasileiro gosta de fotografar, de fazer um belo registro e tudo mais. Sim, e cada vez as lentes estão cada vez mais avançadas para isso, né? Com certeza. Exatamente. Então, tem que ter o equipamento bom, né? Binóculo, câmera, roupas adequadas para observações, né? Porque a gente acorda aí por volta de 4 horas da manhã e fica até 6 horas da tarde aí. E cada um leva o seu equipamento? Ou, por exemplo, eu que não tenho equipamento nenhum. Se eu falar, ah, Tom, eu queria tanto conhecer como que é tal. Eu tenho como fazer isso? Tem, sim. A gente dá um jeito aí. Mas é importante você ter seu próprio equipamento para você se adaptar a ele, né? É... Acaba que vira um estilo de vida, né? É verdade. Se você quer andar de skate, você compra um. Se você quer de bike, agora se você quiser fazer observação de passo, você faz um investimento, né? É porque tem aquelas pessoas que falam, poxa, não sei se eu vou gostar. Como é que eu vou comprar uma câmera super, ultra, mega, pagar super caro e depois se eu não curtir, né? Sim, exatamente. E aí se torna um hobby mesmo, viu? Por exemplo, aqui na canastra eu gosto de auxiliar a observação de aves com gastronomia. Boa! Então, assim, a pessoa vem, conhece os bichos daqui e no meio do caminho ali a gente coloca um almoço, bem a lamineira, né? Sim, aquele queijo maravilhoso com a gelinha de pimenta. Oh, meu Deus, vamos agora. Vamos agora. Fora a paisagem. Fora a contemplação, né? Não, não é tudo isso. E tem estudos que esse contato com a natureza, a observação de aves, traz um bem-estar muito grande, questões de saúde, né? A pessoa começa a fazer caminhadas. Então, pra saúde é excelente. Ficar em silêncio, se conectar com ela mesmo um pouco e com a natureza também, né? Exatamente. Então, todo mundo ganha na observação de aves. Os bichos ganham, né? Porque o observador ali, ele vai ter um respeito pelo meio que tá ali, né? Porque outros vão vir pra observar, então. Inclusive, vai começar o Avestar em São Paulo, que é onde vai ter o maior evento do Brasil, se não me engano, do mundo aí, onde vai ter vários observadores de aves, né? Vão falar de todos os temas, de pousadas, né? Questões de dinheiro que vai se arrecadar, que circula nesse meio de observação. E é uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, quem quiser trabalhar com observações de aves, tem que fazer um curso, né? Porque tem que entender de aves, tem que entender do meio ambiente onde ele vive, como funcionam as coisas. Não é simplesmente chegar no meio ambiente e observar, não. Tem que entender de comportamento, porque você tem que respeitar a ave ali, né? Porque, principalmente na Serra da Canaça, tem muito bicho criticamente ameaçado. Então, você tem que tomar muito cuidado com... Além do pato? Além do pato, tem outras espécies ali. Sim, tem. Olha só. Tem o iambucarapé, temos aí tico-tico de máscara negra. Galito. Galito, né? Galito. Que é uma ave muito bacana. E é minúsculo, né? Ele é uma ave pequenininha, Marisol. Bem pequenininho. O galito também tá ameaçado. Sim, tem o papamosca do campo, papamosca de costa cinzenta, temos a águia cinzenta, que assim, é difícil de ver. Moxos, né? Sim. Então, tem muito bicho aí que se encontra exclusivamente na Serra da Canaça. E tem horário pra você observar melhor? Cada um tem o seu horário de ser observado? Tudo isso entra ali nesse pacotão? Exatamente. Por isso que é importante você estudar a biologia do bicho, né? Tem bichos que você vai encontrar na parte da manhã ali, de seis horas da manhã, porque eles acordam, né? E vão buscar seu alimento. Entre meio dia ali e três horas, os bichos já vão ficar mais quietinhos, porque às vezes pode estar quente. Depois, três horas em diante, você vai ver um volume maior de bichos, de movimento, né? Os que têm os hábitos noturnos, né? É uma troca de plantão mesmo, né? Pois é, é verdade. Tipo, os do dia se recolhem, os da noite saem pra... Que aí são os mais... A gente pode falar que são os mais perigosos. Tem as aves migratórias também, né? Tem a época que eles chegam na canaça, tem a época que eles vão embora, igual o galito, né? No período de frio agora, o bicho some. Não se vê. Não se vê. Ele vai pra outros ambientes fora da canastra. E depois ele vai voltando pra saída da canastra. Sabe o que você falou isso? Agora me deu aqui uma dúvida. E o pato mergulhão nesse frio, quando começa a fazer aqui e ainda na água, né? Ele tem resistência pra isso? Não, não. Pra ele é normal. Ou seja, frio, calor e tá dentro d'água. Tá seis horas da manhã, já começa o pique dele ali, já tá ativo, já tá percorrendo todo o seu território ali, né? Sim. Pra ele não tem nada contra, não. E você tava falando também dos cursos, né? De fauna e flora e tudo mais. Isso daí é bastante importante pra quem tá ali no meio, porque não é qualquer coisa que você pode, ai que planta bonitinha, deixa eu cheirar e colocar na boca. Não pode, né? Não, não pode. Até porque se você retirar, por exemplo, uma planta do ambiente onde ela está e levar pra outro, ela não vai sobreviver. Ela é endêmica dali. Sim. Então, ela depende daquela qualidade, daquele ambiente que tá ali. É. E é feio também, né? Você tira a dali. Ah, eu vou levar uma mudinha. Não, minha senhora, não. Não precisa levar lembrança, né? Até porque na espelhologia eles têm um dito que, mas eu não lembro o correto, mas é daqui nada se tira a não ser fotografia, aqui não se leva a não ser as boas lembranças. Então, assim, vamos fazer essa ética porque a gente tem que lembrar também que a vida é uma teia. Exatamente. E nós estamos ligados, né? De certa forma com ela. Então, prejudicando eles, reflete no ser humano, né? É um desequilíbrio, né? A gente causa um desequilíbrio enorme, né? Exatamente. Porque não tem como. Ali tá tudo bonitinho. A cadeia alimentar ali tá bonitinha funcionando. Você vai lá e tira um elemento, bagunça tudo, né? Exatamente. Não pode. Deixa eu te falar uma coisa. Tem nesses passeios, assim, de observação e tal, tem alguns desses que vão até a caverna que você consegue levar? Tem observação na caverna à noite, por exemplo, com equipamento especial e tudo mais? Sim. Cavernas tem que ter o equipamento especial, principalmente capacete, uma roupa adequada, né? Porque nas cavernas tem o ecoturismo pra cavernas, né? Então tem que levar lanterna, capacete, macacões, bolsa, luvas. E principalmente pessoas especializadas que conhecem o ambiente, porque é um ambiente muito perigoso. Se você se perde ali, acabou. Tem vários relatos de pessoas que se aventuram nas cavernas e se perdem e às vezes pode até morrer, né? Então... Verdade. Então ande com quem conhece. Sempre, né? Sempre uma pessoa especializada. Exatamente. Bom, a gente tá caminhando já pro final. Foi muito bom falar com você, viu, Tom? Bacana. Eu te agradeço. A gente aprendeu muito mais ainda. A gente deixa agora aberto pra você fazer alguma observação que você queira, conscientizar as pessoas a respeito do Pato Mergulhão, dessa importância que ele tem. É um privilégio pra nós aqui da nossa região, primeiramente estarmos nessa região maravilhosa. Com certeza. Aqui... Tão rica, né? Então, é o portal da Serra da Canastra e demais localidades e em relação também aos projetos, cuidados, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço a vocês pela oportunidade de plantar essa semente sobre a Canastra, sobre a natureza, sobre o Pato Mergulhão, sobre as cavernas, que é muito importante pro equilíbrio do nosso ambiente, a gente percebe que as doenças que vêm hoje é porque o ambiente tá em desequilíbrio, né? Então, é uma frase muito importante que eu carrego pra mim é que a natureza, a melhor medicina da atualidade hoje é a reconexão com a natureza. Então, a gente precisa sempre estar em conexão com a natureza, né? Pra nossa sobrevivência. E falando de Pato Mergulhão, de ações, a gente tem um projeto junto ao PAN, Plano de Ação do ICMBio, né? Do governo, onde a gente faz um trabalho de coleta de ovos na natureza e leva pra zoológico de Itatiba, que é um trabalho exito, né? Vamos colocar o cativeiro. Onde a gente forma uma população backup, né? Por exemplo, se acontecer algum desastre na Canastra, outros lugares, se não tiver mais o Pato Mergulhão, a gente tem essa população backup, né? Nossa, que bacana! E a gente vai fazer solturas futuramente nesses locais, mas... Nessa região, precisamente, ou não? No caso Canastra, hoje não. Seria em locais onde houve registro, né? Sim. Argentina, Paraguai, Sul do Brasil ali, São Paulo, né? Onde teve registro, né? Isso, claro, leva estudos pra fazer esse trabalho. Sim. Porque a gente tem, por exemplo, o exemplo aí do mico-leão-dourado, temos outras espécies... Baleias, né? E tudo mais. Temos a tartaruga, né? Sim. Temos aí o mutum do Nordeste, que é uma espécie criticamente ameaçada, que foi solta recentemente. Temos a ararajuba, que não tinha mais no Brasil, não tinha na natureza. Ô, louco! Só tinha em cativeiro, aí fizeram um trabalho lá, trouxeram pro Brasil algumas espécies e soltaram na natureza. Olha que bacana. Pois é. Então, o nosso trabalho mais ou menos... Fomenta isso. Fomenta isso. Tá dentro dessa linha de pesquisa, de pensamento. É. Maravilha. É tempo de ser consciente, né? E lá eles já estão prontos, assim, pra se adaptar ao ambiente sozinhos. A gente... Não, aí tem que fazer uma nova reestruturação, né? Um trabalho... Um longo trabalho, né? Pra reinserir... Pra reinserir o bicho na natureza. Não é o que a gente coletou agora na natureza, os ovos, né? Não é esses bichos de agora, não. É os jovens, os futuros, os filhotes que virão aí. Então, assim, demanda um grande trabalho pra frente. O trabalho não para com a biologia da conservação. É um trabalho pro resto da vida. E ainda bem que a gente tem pessoas igual você, igual muitos outros aí, que estão, né? Estão, assim, atuantes na área. Que levam essa consciência ética, né? Capaz de evitar que a gente tenha o mesmo destino dos dinossauros, né? Porque aí não vai ser legal. Verdade. E essa resposta não pode ser dada depois, né? Não tem que esperar acontecer. Não, não pode acontecer. Então, a hora é agora, né? Da gente se conscientizar. A sua vinda aqui na Onda Oeste também tem esse propósito, né? Com certeza. Da gente repassar, né? Essa informação que é pro bem de todos nós. Sim, e tem coisas também que a gente tem que falar, assim, que as pessoas têm que ter conscientização elas mesmas sozinhas, entendeu? Porque nem sempre você precisa de um... Lógico, né? Que nesse caso dele é muito importante ter um guia. Mas se você vai numa cachoeira ali perto, que você tem costume de ir, não precisa alguém virar pra você e falar, olha, não pode jogar lixo na cachoeira, entendeu? Isso aí você tem que saber por si só, entendeu? Já tem as plaquinhas e tudo bonitinho ali, mas... Essa é a consciência de cada um, né? Mas praticar, né? Praticar, realmente levar e não deixar ali, né? Dentro do nosso trabalho como educador ambiental também, que dentro das ações a gente trabalha com educação ambiental. Educação ambiental é mostrar pro ser humano que o compromisso dele é com o meio ambiente. Ele tem esse... É um grande compromisso. Que é a nossa casa, né? Exatamente. É a nossa casa, gente. Exatamente. A gente viu aí, né? Tudo que tem acontecido e aquecimento global e tudo mais. Aí vem onda de calor, é o ninho e não sei o quê. E a gente fica desesperado e tá mandando ver no ambiente, né? A gente não percebeu que são as nossas ações. A gente tá só tendo consequência do que nós fizemos. E não depende somente de nós, biólogos, pesquisadores, né? Mas depende da sociedade também, dos tomadores de decisões. São aquelas pessoas que assinam documentos pra empreendimentos. Então, assim, ter consciência disso, né? É a união de todos, né? Pra que a gente possa ter um ambiente mais equilibrado, sustentável, né? Tirar da natureza, mas sem degradar de uma forma que seja irreversível. Exatamente. É justamente pra resposta não ser dada depois, né? Estamos fazendo antes. Se planta, se colhe. É isso mesmo. Bom, Tom, muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi muito bom passar esse tempo com você. Obrigada por você ter vindo. Terminamos agora 11 e 11. Pois é, foi bom, né? 11 e 11, o seu horário de todos os dias. É o meu horário de todos os dias. Eu até falo 11 e 11 porque todos os dias ele tá esse horário aqui, né? É verdade. Então, nós conversamos aqui com o Tom Viana, biólogo, bioespeleólogo.